Eu e a deputada Lucinha acabamos de dar entrada num pedido de impeachment contra o governador Wilson Wiltzel por crime de responsabilidade. É inadmissível os fatos que vêm ocorrendo de corrupção no estado do Rio de Janeiro. Em plena pandemia, com dezenas de centenas de pessoas morrendo a cada dia, com dezenas, centenas e milhares de pessoas sendo contaminadas. E mesmo assim, há uma corrupção desvairada. E esse pedido se fundamenta em duas operações que já aconteceram. A operação favorito, a operação placebo. E também, né, de uma série de outros acontecimentos que fundamentam o parecer do ministro do STJ autorizando a operação da Polícia Federal na operação placebo. Por isso tudo, e por todos esses fundamentos, protocolamos o pedido de impeachment.